Ainda na BR-070, um outro motociclista morreu após colidir com um carro de passeio e o passageiro da moto também ficou gravemente ferido e não resistiu aos ferimentos e morreu após a entrada ao hospital. Veja agora na reportagem de Disney de Paula, eu estou vendo a imagem aqui já eu acabei de falar, imagina uma rodovia dessa no período de outubro acabei de dizer agora aqui e você vai acompanhar comigo agora imagens da tela, você comigo, você também aqui na tela por favor, roda! O acidente aconteceu aqui na BR-070, a cerca de 15 quilômetros do Trevo do Lagarto em Vazia Grande envolvendo três veículos, sendo uma Space Fox, uma bicape-estrada e uma motocicleta. Na moto estavam duas pessoas, o condutor da moto acabou batendo na traseira do veículo estrada que seguia sentido Cáceres-Cuiabá. E o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local. Já foi identificado Salim Santana de Campos, morador de Vazia Grande. O garupa Evaristo Silva Gomes foi socorrido em estado grave pelo SAMU e encaminhado para o pronto-socorro municipal aqui de Vazia Grande. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, que está registrando esse acidente, Capestrada, juntamente com a moto, seguiu sentido Vazia Grande, quando nesse ponto aqui deram de frente com outro veículo, um Space Fox, e o acidente acabou sendo inevitável. No Space Fox estava apenas o condutor, que foi socorrido também em estado grave. Já foi identificado, segundo informações, o nome dele é Inácio. E o outro condutor do outro veículo também já foi identificado. Esse saiu ileso, é Roberto Caetano de Sônia. Com ele viajava também o senhor e os dois saíram sem ferimentos. Você é amigo do condutor da moto aí? Sou cunhado dele. Cunhado dele? Sou cunhado. Então, tinha ido para a casa da mãe dele, passar o dia com ela? No final da semana, em casa da mãe dele. Estava ele e o amigo? Ele e o amigo. Você morava em que bairro aqui de Vazia Grande? São Mateus. Muito obrigado, Josias aí, que é cunhado da vítima, o condutor da motocicleta. Roberto, você que estava conduzindo o veículo estrada, como é que foi o acidente? Eu tinha uma carreta bitrem na minha frente, a luz do freio dela acendeu e ela puxou para o lado direito. Aí sobrou o farol alto do veículo, o Vuxi ali na minha frente. Eu tive a mesma atitude, puxando para o lado direito, o meu também, né? Aí eu só senti a bancada na minha traseira só. Posteriormente, colidiu com o motoqueiro. O motoqueiro vinha colado no teu carro? Ele vinha na minha, na traseira do meu carro. Agora não dá para saber se o condutor do Space Fox vinha tentando a ultrapassagem ou não? Não, isso aí não deu para ver, não. Não tem uma explicação lógica? Não, não, por acidente, não. Muito obrigado aí. O condutor da estrada, que é o Roberto Caetano de Souza, saiu ileso e ele viajava juntamente com o Carona, que nada sofreu. Os dois estão nesse momento aqui prestando informações à perícia aí. E agora a polícia vai buscar informações, conseguir informações e vestígios aqui no local do acidente para apurar as circunstâncias desse acidente gravíssimo ocorrido aqui na BR-070. Com imagens de Marco Xavier e apoio técnico de Mirandinha, Disney e de Paula para o Cadeia Neles. Vamos lá. 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 Obrigado.